Quem quer mesa de bar aí? Prepara o seu coração porque a espera acabou! Levanta a mãozinha aí! Levanta a mãozinha! Em nome do governo do estado, da Secretaria de Estado e da Cultura, de Rogério Cafeteira e de Fátima Araújo, com vocês, mesa de bar! Boa noite, meu bloco! Se for! Bora cantar mais gente, hein? São Maris e vocês cantarem mais gente! Pra você que é a torre de sada, Pra você que é a torre de sada, Bora cantar, São Luís! Não se preocupo, não é da polícia, O valor me cobraram, tá no trigo, Quem sabe disso, lá? Só você pode me ajudar, Pra acabar com o meu problema, Vamos pôr uma casa abaixo! A galera do fundo também, ó! Joga a mãozinha e me diz! A galera do fundo também, ó! Se o rinca não quiser, ele devia estar, E pra essa outra casa, pra essa bandida, Todo mundo me é o que eu quero ouvir, E pode me ajudar, Porque o rinca não quer me ajudar, E eu não vou deixar nada pra essa bandida, Porque ela acabou de gostar e de gostar pra as mulheres solteiras, Só as solteiras olham aí! Ô, tá baixando! O nome da dança, a velha adora, Fátima Rújo! E só pensa de barco! Ela tá aqui, restaurada, aqui, ó! A galera do fundo também, ó! A galera do fundo também, ó! Joga a mãozinha e diz! A galera do fundo também, ó! 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 E pra essa outra casa, pra essa bandida, Agora são vocês! Sabe! E eu não vou deixar nada pra essa bandida, Porque ela acabou do que eu vim, ó! Eu posso arrochar pra essa chuteira? Isso aqui, ó! Vamos! Então, gente, foi lindo, lindo, lindo! Quero aqui parabenizar a mesa de bar, Fernando Franco, Todas bandas maravilhosas, Que fez essa abertura do nosso arraial, Arraial do movimento da adiação!